A ex-mulher do Éder Militão Vocês estão ligados a isso aí, né? O Éder Militão? O Éder Militão joga no Real Madrid Tem uma mulher com milhões Éder Militar Um milhão e meio, ou dois, três Quando tu bota Éder Militão no Google, a primeira sugestão é Éder Militão esposa Ela se chama Caroline Lima O Caroline é com K Caroline Lima, hein? Ela posou ao lado do Luva de Pedreiro Numa boate da Espanha Alô, aquela? Claro Receba! O Luva de Pedreiro é uma piraca no Brasil Cara, sabe que esses dias aconteceu lá em casa O Federico vem correndo do corredor assim Aí deu um gritinho Te jogou um copo de vidro na cabeça Falou, receba! Ele veio assim, ó, pra si, igual o Sonic Aí ele deu um pulinho Não é o Sonic, cara Ele veio igual o Naruto, cara Não, é o Sonic O Naruto corre assim O Sonic vem tipo um tatu Também corre Aí deu um pulo assim Aí falou assim, ó Receba! Aí eu lembrei que o Receba perdeu o cabaço O Receba era virgem, né? Nunca tinha feito O Luva de Pedreiro Numa boate da Espanha Na noite de sábado O registro foi compartilhado nas redes Da Influencer Que deu um fim No relacionamento com o jogador do Real Madrid Um pouco antes do nascimento Essa aqui é a história Que o Éder Militão Tava em Miami Tava num jogo lá E fez festa E aí perguntaram Ela é bem louca, cara Ela é engraçadíssima Ela é? Pior que ela é engraçadíssima mesmo Ela fala as coisas Assim, meio que Eu comecei a competir Como é o nome dela? Caroline Com K? Lima, sim Caroline Lima Vamos ver Instagram Tá aqui ela Cara, o Luva de Pedreiro Eu não sei se vocês estão notando isso O Luva de Pedreiro Na verdade É uma montanha russa a vida dele, né? O Luva de Pedreiro Olhem bem pra ele Fiquem olhando só pros olhos dele, tá? O Luva de Pedreiro Na verdade Ele é o Guga Kirten reencarnado Olha lá É parecido mesmo Puta merda Ele é parecido com o Guga Ele é Bota ela de novo Ele é o Guga Ele é o Guga Que é o Labrador Humano Sim, o Guga é o Labrador Não, mas ele pode se reencarnar Ah, eu vi um recebido do Guga Da Lacoste Cachaço Você vê se o tamanho da briga Cachaço Eu já tive um porco, cachaço Vocês viram o Luva de Pedreiro Falando em inglês? Como é que é o Luva de Pedreiro Como é que é o Luva de Pedreiro Transando? Ah, isso aí é Como é que é? Não sei Entendem mais Receba! 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 É, na final da cena Receba! Ah, ele larga a teia do Homem-Aranha na cara da A teia do Homem-Aranha De quem for, né? Não, não sei, sei lá Do que tiver É inglês, é? É aqui, ele falando inglês com os caras, ó Olha aqui que maravilha Eu já vi isso aí, é bom mesmo É uns holandeses, uns caras Holandeses! É inglês, é? É, é... Suíço Ah, tô ligado, tô ligado Valeu, pai De onde eu sou? Ah, daquele jeito É, inglês Ah, tô ligado, foi Valeu, pai Russo Russo? Ah, eu gosto É, graças a Deus Pronto, não me sou, fechou Aê, pai, é isso aí Embaixador da Didas Tu sabe que eu acho que ele tá renascendo Não é renascendo Ele tá renascendo Ele conseguiu sair do... Do limbo, do purgatório Porque ele é tão gente boa Eu entendo gente boa que ele... Ele... Ele é legal tá perto dele É, eu acho que ele é um cara legal Pior que eu acho Sabe? Sim, você não vira o encontro dele com o Ronaldo Nazário? Vi Pai dele Simples, assim como é Ah, mas o cara fica... Ele se joga no chão na frente do cara Mas é isso aí, tem muita necessidade Mas é, mas é que aí tu tá ali Não botou uma roupa Eu tinha um amigo meu que ele chegava lá e ele já se jogava no chão Se atirava Se atirava no chão Se atirava no chão Se atirava Se atirava Se atirava Sabe por que o ser humano se atira no chão, né? Por quê? Proteção Claro, pra se proteger Pela mesma razão pela qual a sala de aula sempre é ocupada primeiro pelos fundos e pelos laterais Exatamente Porque o cara não... A gente tem medo que chegue alguém O cara vai sentar no lugar e ele precisa que as tuas costas estejam protegidas Então tu não vai sentar na frente, entendeu? Já teve as costas protegidas bastante na época? Claro, muito Quando andava com segurança Guarda-costas, né? Guarda-costas, né?